Um levantamento do sindicato dos professores aponta que mais de 10 mil aulas deixaram de ser dadas em escolas estaduais do Oeste Paulista. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente da cidade. Nakato, bom dia pra você. Quanto foi feito esse levantamento? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Esse levantamento foi feito no primeiro semestre desse ano em 45 escolas aqui da região. E ficou identificado pela APOESP, o sindicato dos professores, um déficit nas aulas que foram dadas. Pra entender melhor esse assunto, eu tô com a presidente estadual da APOESP, a Maria Isabel. Maria Isabel, o que foi identificado nesse levantamento por essa falta de aulas dadas? O porquê desses números? Bom dia. Bom, eu primeiro dizer que é gritante, né? Quando você tem 10 mil aulas a menos para os alunos, é gritante. E por quê? Porque exatamente não há atratividade na carreira, quer dizer, não são os professores que faltam, mas há falta de professor. O governo do estado de São Paulo tem que admitir que isso é um fato. A própria forma de contratação de professores temporários, os ditos substitutos, dificulta muito. Veja bem, agora vão colocar uma carência de 180 dias, quer dizer, um professor, para voltar para a sala de aula, se temporário, vai ter que ter um período de 180 dias, o que vai dar mais déficit ainda, né? De falta de professores. E também chamar a atenção que vai afunilar mais essa pesquisa. E ela vai acabar demonstrando que faltam exatamente aquelas disciplinas que têm menos cargo horário. Biologia, química, física, história, geografia, que são importantíssimas no currículo, né? Maria Isabel, o que o sindicato, a POSP, com esse levantamento, está tentando aí com o governo do estado, com as diretorias de ensino? Há um diálogo? Como é que está o pé dessa situação? Então, nós já temos dia 27 agora, de outubro, uma grande assembleia. Nós queremos que acabe essa coisa de duzentenas na forma de contratação de professores, né? Mais concursos públicos, porque isso, de certa forma, você garante a efetividade e não rotatividade de professores. E, é claro, salário, não tem como. Mas o governo apresenta a tal da PEC da morte aqui no estado de São Paulo. Agora, enxugar a educação, que já vem sendo enxuta, a saúde, que é enxuta, não pode, né? Tem que investir na educação, tem que colocar professores na escola, reduzir o número de alunos em sala de aulas. O problema da violência é um problema recorrente. Tem que colocar o professor mediador, senão os professores vão deixar as salas de aulas. E quem vai pagar o preço? O aluno. Ok, Maria Isabel, muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Bom, a gente viu aí essa questão, então, do sindicato, todo esse levantamento. Fica o alerta, né, para os profissionais, para os órgãos, as autoridades, para olharem com mais cuidado. Afinal de contas, os alunos não podem ser prejudicados. Jéssica, volto com você. É isso mesmo, Nakato. E só para complementar o que a Maria Isabel disse sobre a duzentena, a gente já mostrou aqui na tela do SBT Interior a preocupação de pais, de alunos, na questão da educação, que isso prejudica. A gente continua acompanhando, então, todo esse caso. Obrigada pelo trabalho e um ótimo dia para você. E nossa equipe falou nesta manhã com a dirigente regional de ensino sobre esse assunto, a Naide Vieira Braga, e ela afirmou que as aulas estão repostas desde maio. Disse ainda que a diretoria de ensino conta com duzentos e noventa professores temporários, mas muitas vezes o comunicado de falta de um professor titular chega em cima da hora, o que dificulta a reposição com mais agilidade. A dirigente também afirmou que esse número apresentado pelo sindicato de 10 mil aulas não corresponde a 9% do total de aulas previstas para o primeiro semestre.